Dias após um caminhão bater no muro, naquele campo de futebol, aqui em Verginha, o cenário de destruição ainda permanece no bairro de Fátima. Você vai ver agora comigo, no bairro de Fátima, ali naquela curvinha, de vez em quando dá uma encrenca ali, né? Olha como é que foi esse caminhão. Aqui é o campo, aqui atrás, a carreta desceu lá. Bota no ar. A carga de gesso do caminhão estava sendo retirada, para que o veículo pudesse ser removido do local da batida. De acordo com o motorista do caminhão, que não quis gravar entrevista, o veículo, que tem capacidade para 32 mil quilos de carga, estava carregado com 30 mil quilos. Ele também informou que no momento do acidente estava acompanhado da esposa. A mulher não teve ferimentos, já o motorista machucou a perna. O condutor também contou à nossa equipe que o veículo e a carga possuem seguro. Estilhaços de vidros e até partes de roupas podiam ser vistas no local. Ainda segundo a PM, o caminhão também chegou a atingir um carro, que estava parado. Quatro dias após o acidente, o cenário aqui ainda é de destruição. O muro ficou praticamente todo destruído. Parte da carga do caminhão ainda está por aqui. De acordo com a polícia militar, o motorista do caminhão teria perdido o controle da direção e acabou descendo o morro de ré e bateu aqui no muro desse campo de futebol do bairro de Fátima. Realmente ali foi um negócio de louco, porque tem um barranho...